Oi pessoas, como vocês estão? Tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje vamos para mais um vídeo aqui sobre ponto cruz. Como eu disse no último vídeo da toalha, que eu estava bordando uma fralda, só que desta vez eu estava bordando no microetamine, que eu ia trazer aqui para vocês verem como que fica o bordado no microetamine, porque todas as fraldas que eu bordei aqui com vocês, eu bordei no etamine, e o trabalho do quadriculado do etamine, ele fica maior. Então, como eu disse que eu estava bordando esta fralda, eu ia trazer aqui, eu trouxe hoje para vocês verem como que ficou este trabalho aqui na microetamine. Aqui eu já desmanchei, né? Eu sempre quis fazer esse menininho, gente. Tem o menininho e tem a menininha assim, dormindo, né? E eu sempre achei lindo esse trabalho, até que a cliente escolheu, né, este gráfico. Eu vou falar um pouco para vocês também, que são iniciantes, que eu geralmente, quando uma cliente pede um bordado para mim, né, eu escolho alguns gráficos, assim, variados, né? Vou lá no Pinterest e escolho e mando para elas, para que elas escolham o bordado que elas querem, né? E esta fraldinha aqui, então, a cliente escolheu este menininho. Aí, ó, eu quero falar de um detalhe para vocês aqui desta fralda. Eu vejo que muita gente borda, né? Este menininho, a menininha também tem a menininha, é uma gracinha. E deixem sem bordar esse espaço branco, tá? Eu achei melhor bordar, eu achei que ele preenchido, porque tem a coberta aqui embaixo, né? Então, não fazia muito sentido para mim deixar esta parte sem preencher. Então, aqui eu já desmanchei, né? É uma toalha, uma toalha, não, uma fralda, pinte e borde, que ela tem o barrado aqui, ó, né? Pinte e borde, é da Kramer. Uma coisa que eu fiz aqui nessa fralda, gente, né? Que eu até deixei essa parte aqui sem desmanchar, né? Para que vocês vejam. Eu passei, eu, nas outras fraldas que eu fiz, eu alinhavei, né? A etamine com a entretela. E nessa eu decidi passar a máquina, tá? Aí eu não gostei, tá, gente? Vai no alinhavo mesmo. Porque na hora que você desmancha isso daqui, ela fica meio marcada. Então, eu vou ter que lavar essa fralda, porque como eu fiquei muito tempo bordando ela também, né? Aí a pega dela era aqui. Então, eu vou passar uma água nela, tá? Vou falar das cores que eu usei aqui pra vocês. Na pele, eu usei o setecentos e setenta e oito aqui, nessa parte de dentro aqui. Aqui no contorno, nesse contorninho aqui, eu usei o número nove. Deixa eu mostrar aqui. Número nove. O cabelo, gente, eu tinha seguido o gráfico que estava lá, tá? Mas ele acabou ficando um cabelinho meio que loirinho. E eu não queria, né? Que ficasse no tom de loiro, porque eu não sei como que vai ser esse bebê. Se ele vai ser loirinho, se ele vai ser moreninho. Então, eu queria um castanho. Eu usei o trezentos e cinquenta e nove na parte mais escura e na parte mais clara de dentro aqui, eu usei o três, cinco, cinco. No azul, eu gosto bastante desse azul e eu tinha essa fita aqui já, tá? Então, pra aproveitar ela, eu usei o mil e oitenta e nove, que foi que eu bordei esta parte da mantinha e bordei o nome. Casou bem com a cor da fita e é uma cor bem bonita, uma cor viva, né? O azul mais claro, eu usei o mil e noventa. No ursinho, eu usei o três, meia, três. A parte branca aqui, né? Eu usei o um, usei o quatrocentos e três na parte preta. Na cinza, na parte mais escura aqui, eu usei o três, nove, nove. E esta parte mais clara, eu usei o dois, sete, quatro. Certo? Falamos sobre as cores, falamos sobre a microetramine. Eu coloquei apenas o bordado inglês. Esse bordado inglês já é com passa-fita, então eu coloquei apenas nessa beiradinha aqui de baixo. E pra dar este detalhe aqui, ó, que eu dei em toda a volta desta fralda, gente, eu usei a minha máquina de costura, o ponto zigue-zague, porque eu não tenho máquina de bordado, apenas a máquina de costura. Então, eu tenho o zigue-zague maior, que é assim, na minha máquina, né? E tem o menor, que eu uso pra fazer este trabalho aqui, certo? Então, gente, olha, como vocês podem ver, como fica este trabalho na microetamine, né? Ele fica um bordado mais delicado, bem mais pequeno, os quadradinhos, e ele fica de um tamanho menor. Eu já mostrei alguns vídeos aí atrás, pra vocês, sobre a diferença de bordar no cânhamo, na microetamine e na etamine. Então, se vocês não viram, vocês podem aí conferir, tá? Vou mostrar o tecido aqui pra vocês, a microetamine. Eu comprei meio metro apenas, porque eu queria experimentar, né? Então, eu comprei meio metro, comprei pela Shopee, foi barato, eu paguei vinte e poucos reais, não paguei frete, tá? E ela veio assim, ó, o quadradinho bem pequenininho, então, gostei bastante, tá? Aí, outra coisa que eu quero falar pra vocês, que nos outros bordados lá da fralda, quando a gente, ou bordei na microetamine, eu falei pra vocês, apertem bastante os pontos. Aqui, na etamine, desculpa, na microetamine, você não precisa apertar, você só vai bordando normal mesmo, porque se você apertar, vai ser muito difícil, tá? Pra tirar. Aí, o modo de desfiar é o mesmo, tá? Então, o que eu queria mostrar mesmo pra vocês é a diferença que tem esse trabalho feito nesse tecido de pontinhos menores. Eu gostei bastante do resultado, me deu bastante trabalho pra desmanchar, tá? Essa parte aqui, porque como é um trabalho muito fechado, ele tem pouco intervalo e ele é grande de assim, de assim, então, na hora de puxar a microetamine, né? De desfiar, teve alguns pedaços que ficaram quebrando, então, deu um pouquinho mais de trabalho, trabalho, mas valeu a pena o resultado. É isso daí, gente. Então, aqui, ó, ele tá meio amassadinho, eu ainda não acabei de tirar, porque aqui eu ficava segurando pra bordar, eu não uso bastidor, por enquanto eu não uso ainda, tá, gente? Então, a gente nunca pode dizer nunca. Na verdade, eu nunca usei bastidor pra bordar, mas eu comprei um bastidor pra fazer um quadro e eu tava apenas esperando a microetamine chegar, porque eu não queria etamine e não queria fazer no cânhamo, eu queria fazer na micro, porque ela tem uns quadradinhos bem pequenininhos, tá? Então, depois a gente vai fazer esse bastidor aí, juntos, pra vocês verem, só que ele é um, vai ficar que nem um quadro, né? Só que feito no bastidor. É um bastidor bem bonito, ele é de silicone, né? Acho que é silicone e emita madeira. Não sei se vocês já viram por aí, mas se vocês não viram, vocês vão ver aqui, tá? Então, esse é o vídeo de hoje, era pra falar mesmo mais sobre esse tipo de trabalho, pra que vocês vejam como ficou o resultado. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, fiquem com Deus, beijos e até o próximo. Tchau, tchau, gente!